O que é o Tupi? O Tupi tentou atrapalhar Hélder Santana e marcou o contra, 2 a 0. Após o escanteio, o zagueiro Hélder de cabeça fez mais um para o Canijó. Hélder Santana cruzou e a bola bateu na mão de Edmilson. Pênalti que Rafael Toledo bateu e Pablo defendeu. Não fez falta. A vitória foi do Tupi, 3 a 0.